Cara, toda hora que eu vejo eles dentro d'água, eu lembro que acho que não foi uma boa ideia fazer aqui, velho. Não consigo levantar ela, consegui. Meu Deus, enquanto eu nado, meu Deus! O que que foi isso? O que que foi isso? Vai trabalhar, pô! O que foi isso?